Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu um homem suspeito de assassinar um sargento da polícia militar no mês passado na zona leste de Manaus. Mas o que chamou a atenção foi no momento da apresentação, quando a mãe da vítima falou para o autor do crime se ajoelhar e pedir perdão. Lineker Araújo Silva foi apresentado na manhã de hoje. Ele é suspeito de matar no mês passado o sargento da polícia militar Marcos Aurélio Marques Soares, de 52 anos. A família da vítima esteve na delegacia de roubos, furtos e defraudações para pedir justiça. Eu quero justiça, meu filho. Esse homem não pode ficar assim. Ele não pode ficar assim. Ele tem que ser preso. Meu pai era tudo para mim. Ele não merecia morrer dessa forma. A gente só quer justiça. O crime aconteceu quando o sargento e a namorada dele estavam lanchando no Tancredo Neves e foram abordados por Lineker e Jayara Ketlin Conceição Leal. O policial reagiu ao assalto e levou dois tiros nas costas. Nós ouvimos as testemunhas que presenciaram o crime e com a delação de todas elas, mencionando as características do infrator, que seria uma pessoa jovem, magro, usando o boné vermelho, uma moto preta no momento do latrocínio, nós conseguimos identificá-lo. As investigações apontaram que Lineker utilizava uma arma calibre .38 e alugava motos para executar os crimes. Lineker já foi preso três vezes por roubo. Dessa vez ele vai responder por latrocínio, roubo seguido de morte. Jayara Silva, que estava com ele no momento do latrocínio, ainda está foragida. E a comparsa com a autora, que também praticou o crime, que seria a Jayara, onde a equipe da DRF ainda está em investigações com o intuito de prendê-la. No momento em que o acusado estava sendo apresentado, a filha do sargento se revoltou. Isso não é gente! Isso é um bicho! A mãe de Marcos Aurélio pediu para Lineker se ajoelhar e se arrepender do crime. Eu só acredito que você está arrependido se você se ajoelhar. Eu sou mãe, eu criei meus filhos, que é meus irmãos. Só perdoa para a senhora. Minha intenção não era matar seu filho, não. Qual era a sua intenção? Era o pai do meu, só que ele reagiu. Mas como que não foi um roubo, meu filho? Que você não roubou nada dele? Tinha morto dele lá, tinha tudo dele lá e você roubou. Lineker foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, onde vai permanecer à disposição da Justiça. Começou hoje no Fórum Trabalhista, na Ferreira Pena, a terceira Semana Nacional de Conciliação. Mais de 2.800 processos já foram agendados. Aqui, o objetivo é agilizar os processos trabalhistas. A terceira Semana Nacional da Conciliação está ocorrendo em todas as cidades onde há sede de Tribunal do Trabalho. Com o objetivo principal de buscar a solução dos conflitos trabalhistas de forma mais célebre. Esse é o objetivo principal da semana. Na última edição, o Tribunal Regional do Trabalho teve mais de 900 acordos fechados. Quase 10 mil pessoas foram atendidas. Este ano, a meta é aumentar esses números. Nós temos 2.873 processos agendados. Se você multiplicar este número por 19 varas na capital, 6 varas no interior do Estado, mais 3 varas em Boa Vista, mais os gabinetes atendendo essas pessoas, nós vamos ter milhares de pessoas sendo atendidas só esta semana, visando a conciliação. Quem não conseguiu fazer a inscrição antecipadamente tem a opção de comparecer durante o evento e ser atendido. Mas, para isso, é preciso que as duas partes do processo estejam presentes. A qualquer momento, eles podem conciliar, eles podem requerer, se quiserem que o processo seja antecipado, está na pauta. Mas aí o juiz vai informar, olha, não pode ser mais esta semana, porque o senhor está desacompanhado da outra parte, mas eu vou agendar para o mais rápido possível e agenda para uma outra data. Mas esta semana, eles podem sim, desde que venham com a outra parte. Juliana recebeu a notificação do TRT com surpresa e disse que a conciliação vai facilitar a vida dela. A gente espera sair logo com um acordo daqui para não ter que ficar voltando. Então, esta semana de conciliação facilitou muito a minha vida. A semana da conciliação termina nesta sexta-feira. Os atendimentos aos indígenas venezuelanos começaram hoje no Posto Avançado de Saúde na rodoviária de Manaus. No local, vão poder ser feitos exames e consultas. Essa é a terceira ação de saúde realizada com os indígenas venezuelanos. Para Neto, o atendimento aqui é melhor do que na Venezuela. Mas como eles ainda vivem nas ruas e moram em barracos improvisados, a situação ainda é preocupante. Uma criança venezuelana morreu na semana passada com insuficiência respiratória causada por pneumonia. O filho de Alex também pegou a doença, mas ele conseguiu ser atendido e foi internado. Agora, os dois voltaram à nova unidade de saúde para continuar o tratamento. Aqui vai ser o primeiro contato dos médicos com os refugiados. E todos poderão fazer exames, consultas e, em alguns casos, encaminhados para hospitais da capital. A gente sabe que todos os dias chegam novos ônibus, com novas pessoas aqui. Então, elas precisam ser avaliadas, elas precisam passar por um processo de triagem. E, a partir disso, a equipe faz o encaminhamento não só para a rede da ciência, que é a atenção primária, quanto, quando necessário, para outros níveis de atenção da Suzano. Mas a dificuldade dos médicos é que imigrantes deixam os filhos pequenos sozinhos nas barracas. E quando eles precisam ser levados para outros hospitais, os responsáveis não estão presentes. Como este menino de três anos. Ele estava com febre, vômito e diarreia. Mas os pais não estavam com ele, só a irmã adolescente. Muitos deles saem aqui da rodoviária, vão ao centro, ou alguns outros sinais. E as crianças ficam sozinhas ou acompanhadas de outros menores. Então, no momento em que há necessidade de levar para um pronto-socorro, ou para outro atendimento na unidade de saúde, nós não temos um responsável ao lado. Mas, além das preocupações com a saúde das crianças, tem muitas grávidas que nunca fizeram o pré-natal. Além das crianças, a gente também tem a preocupação com as mulheres grávidas, que chegam, muitas delas nunca passaram por uma consulta pré-natal. Então, isso é um risco muito grande, que a ciência considera. E, além disso, também temos um número grande de idosos. Também isso nos preocupa. Segundo a Sejusque, 485 venezuelanos estão em Manaus, acampados na rodoviária, no centro e na zona leste. As ações de saúde fazem parte do plano emergencial desenvolvido em conjunto pelo governo e prefeitura. O posto avançado de saúde deve ficar na rodoviária de Manaus até que os venezuelanos de lá sejam alojados aqui para este prédio onde funcionava o jovem cidadão na zona leste da capital. Essa também foi uma medida emergencial para retirar os venezuelanos das ruas de Manaus. O prédio já começou a receber os reparos de troca de telhas, pintura e fiação elétrica. O prazo é que o prédio seja entregue em 10 dias. E a Fundação Emoã está com o estoque baixo de sangue. Por isso, as campanhas são intensificadas para atrair novos doadores. Sala de espera vazia. Cena comum nos últimos dias no Emoã. O movimento fraco tem refletido no estoque de sangue. Hoje, apenas 500 bolsas foram armazenadas, abaixo da quantidade mínima ideal, que seria de 800. Nós precisamos manter uma meta de 800 bolsas no estoque de sangue para disponibilizar para a rede hospitalar pública e privada. E assim, a participação de todos é fundamental. De acordo com a direção do Emoã, manter o estoque abastecido é uma medida de segurança em casos, por exemplo, de acidentes de trânsito, vítimas de violência ou cirurgias. Sem a quantidade ideal de sangue, não tem como atender essas ocorrências e coloca a situação dos pacientes em risco. Não está crítico, mas está fora da nossa meta, que é 800 bolsas por dia. E a gente precisa manter o estoque regular a fim de evitar qualquer tumulto lá na frente. Seja por uma catástrofe, seja por um acidente de trânsito, seja por um surto de alguma outra doença que apareça. E nesse sentido, o estoque precisa estar abastecido para que a gente não tenha surpresas na frente. Hélio doou sangue pela terceira vez, mas hoje foi por uma causa específica. Bom, eu vim hoje doar pelo pedido da minha tia, que vai se operar amanhã. Mas é importante, não é só quando houver a cobrança, né? Você precisa doar, ser consciente de que muitas pessoas estão precisando de sangue. Para ser um doador, é necessário idade mínima de 16 anos com autorização dos responsáveis e idade máxima de até 60 anos. É preciso ter em mãos documento com foto, não ingerir bebida alcoólica no dia anterior e dormir pelo menos seis horas. Futebol, Princesa dos Solimões estreou com vitória na Série D do Brasileirão. Em casa, o Tubarão venceu o Real Desportivo de Rondônia por 3 a 0. O Everton duas vezes e Nader marcaram para o time de Manacapuru. Na próxima rodada, o Princesa vai ao Acre e enfrentar o Atlético Acreano. O outro representante amazonense na competição, o Fast, empatou em 0 a 0 fora de casa contra o Baré de Roraima. No domingo, o Rolo Compressor recebe o São Raimundo do Pará, na Arena da Amazônia. Um projeto aqui na capital tem ensinado adolescentes a jogar basquete. A iniciativa é de um técnico estrangeiro e tem dado certo, inclusive com boas colocações em campeonatos estaduais. Eles são apaixonados pelo basquete. Cerca de 50 alunos participam do projeto Nova Geração do Basquete Parque dos Bilhares. Esse israelita está em Manaus há alguns anos. Desde 2014, iniciou o projeto que ensina as pessoas a praticar o esporte. Poder ensinar eles não somente o esporte, que é o basquete, mas também ensinar eles uma formação em conduta, de família em respeito à educação e formá-la como pessoa. Esses dois irmãos há um ano são envolvidos no esporte. A rivalidade é só na quadra. Eu sempre quis jogar desde pequeno basquete e eu nunca tive oportunidade. Aí faz um ano que eu estou treinando com o professor já e já melhorei muito. A mãe deles já foi jogadora na escola técnica do Amazonas e ela se orgulha vendo os filhos engajados no basquete. Eu queria surpreender ela com eu jogando basquete, aí ela me vendo na bancada e dizer que eu sou um ótimo jogador. Ai, me sinto orgulhosa de vê-los, né, seguindo o mesmo esporte que eu gosto, né. Me surpreenderam mesmo, como meu filho falou, me surpreenderam porque eu não imaginava que estaria no sangue, né. A Karine é a única menina no grupo. Ela é do sub-18. Para ela, o esporte serve como inclusão social. Porque assim como os outros esportes, ele tira muita gente que tem, vamos dizer, problema com drogas, etc. Distrai muito a pessoa e é muito bom para a saúde também. Eu acho muito importante. Pretende aí fazer carreira? Pretendo. Já conversei com o professor bastante sobre isso. Estou bem preocupada com isso. Estou doida para começar logo uma carreira profissional. Mas aí, né, estamos praticando. Se der alguma coisa aí... E quem apoia são os pais. E ela já foi eleita mascote dentro do projeto. É muito importante para mim, é muito importante, porque o esporte é uma maneira de tirar a atenção das pessoas, daquelas coisas que estão aí fora, que todo mundo sabe que não prestam, né. E além de ser saudável, né, é bastante... É bastante, como é que se diz, felicitório, né. Ultimamente ela está tendo esse dom de querer realmente fazer e continuar. E hoje eu ouvi de uma mãe de um aluno aqui dizer que ela vai ser a mascotinha do time. Então, eu estou muito feliz por isso. Aqui os alunos aprendem as bases, os princípios e as regras do basquete. Mas o objetivo principal do projeto é formar pessoas. Para quem quiser apoiar o projeto que já se destaca em campeonatos, é só entrar em contato com o número que aparece no seu vídeo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Brasil.